Vamos lá, pessoal, passando aqui para gravar com vocês, contar uma história de Nossa Senhora da Abadia, da imagem de Nossa Senhora da Abadia, da nossa padroeira de Quirinópolis. Eu sou artesã, meu nome é Maria Aparecida. Eu faço artesanato já há um tempinho, gosto de várias coisas de artesanato, só que eu me encontrei no artesanato de arte sacra. Eu customizo as imagens de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Abadia, e aqui eu estou fazendo algumas imagens, fazendo não, eu pego gesso cru e vou passando tinta, fazendo, colocando brilho. Então, essa aqui é a imagem de Nossa Senhora da Abadia, a original aqui de Quirinópolis. Olha, ela é azul, rosa e creme. E eu coloco aqui no manto dela umas meia pérola, entendeu? Ela fica linda, linda, maravilhosa. Essa imagem, ela é aqui de Quirinópolis, porque tem outras, em Minas, por exemplo, ela é diferente, ela tem um manto diferente, mas são todas Nossa Senhora. E a nossa aqui é desse modelo, a nossa aqui de Quirinópolis. Então, eu vou pegar uma aqui para mim, mostrando, colocando as pedrinhas, e a gente vai conversando, ok? Então, tá certo. Deixa eu colocar ela aqui, pertinho, né? Vou colocar aqui o celular para dar um jeito aqui para poder ver melhor, colocando as pedrinhas. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos conversar um pouco. Eu quero contar para vocês a história de Nossa Senhora da Abadia, aqui de Quirinópolis. Ela chegou aqui para Quirinópolis nos anos 60. No ano de 62, ela foi... A família Quirino trouxe ela para cá, a imagem para cá. No ano de 66, ela foi abençoada pelo padre da época, e a partir daí, começaram-se as festas, né? As festas da padroeira, e aí tudo foi acontecendo. E quem quiser conhecer mais, melhor, pesquisa, porque é uma história linda, linda, linda. Eu fui pesquisar, é uma história maravilhosa, uma história de devoção, né? De oração e devoção aqui da nossa paróquia de Quirinópolis. Ela... Essa imagem, ela veio através da família Quirino, porque eles tinham uma sobrinha lá, na França, e aí eles conseguiram essa imagem lá. Então, a original, ela está na igreja mãe. Ela já foi reformada, e hoje ela está lá, toda linda. Ela é muito bonita. Ela veio da França. E assim, a nossa história da nossa família com ela é muito linda, é muito de devoção mesmo. E milagre, né? Que já até aconteceu a intercessão. Com a intercessão dela, eu tenho uma sobrinha que sofreu câncer, e hoje ela está curada, graças a Deus. Ela foi pra Barretos, fez todo o tratamento, né? Hoje ela só tá na revisão, e estudiosa e inteligente. Ela tinha dois anos na época, agora ela já tem sete. E ela só está fazendo as revisões, mas ela está ótima, graças a Deus. E a nossa história aqui, da nossa paróquia, é que todo ano acontece a festa. É uma festa bonita, é uma festa cultural. Acontece quermesse, cavalgada, leilão, quadrilha, dança, comida típica. Então, é uma festa linda. Uma linda, linda, uma festa maravilhosa. A gente tá parado, isso aí é por agora, por causa do Covid, né? Mas, se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai voltar a fazer as festas, continuar fazendo as festas. Eu tenho essa devoção pela Nossa Senhora da Abadia já há um tempinho. E eu gosto, eu amo. Sou devota de Nossa Senhora da Abadia, eu amo. E essa customização, quer dizer assim, esse artesanato em si, na minha vida, e customização de imagem, eu aprendi com a minha irmã. Quando ela estava em Barretos, ela fez um curso, depois ela me ensinou. E a gente faz, eu faço, ela faz também, né? E a gente já sobrevive desse artesanato. E esse ano, a gente teve um incentivo do governo. Foi muito maravilhoso esse incentivo, sabe? Ela, esse incentivo veio pra ajudar, porque os artesãos estavam com dificuldade, né? Dificuldade de venda, dificuldade em comprar, né? E a gente conseguiu essa ajuda, graças a Deus. E nós estamos aqui, sobrevivendo a cada dia, né? Um dia de cada vez, com muita fé, com muita confiança. Que Nossa Senhora da Abadia também interceda por nós, por todos os artesãos de Quirinópolis. Pra que a gente possa ter um ano de 2022 melhor do que o ano de 2021, né? E que as vendas aconteçam pra todos os artesãos. Eu gosto de fazer outros artesanatos, mas foi na Arte Sacra que eu me encontrei. E essa história de Nossa Senhora da Abadia com a nossa família, ela é muito linda. Eu aprendi a amar, amar e ter essa devoção com ela, com a Nossa Senhora da Abadia. Essa aqui eu vou terminar, né? Já estou terminando, já está quase pronta. Mas a gente faz outro tipo de artesanato também. Também faço o terço, pêndulo de carro. Então, tudo dentro da Arte Sacra eu faço, certo? Então, tá bom. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Precisando é só falar. E se quiser conhecer a história melhor, procure. Procure a paróquia que tem todas as informações. É linda essa devoção de Nossa Senhora da Abadia. E nós também, os artesãos, temos muito a apresentar. E devagar as pessoas vão conhecendo as artes aqui de Quirinópolis. Então, eu fico por aqui. A minha arte é a Arte Sacra. E eu gosto de fazer outros tipos de artesanato, mas é nesse que eu me encontrei. Obrigada a todos e fiquem com Deus. E até a próxima, até o próximo projeto.